Leopardos são conhecidos por sua agilidade. Eles correm até 58 km por hora. Podem saltar 6 metros horizontalmente e 3 metros verticalmente. Eles também são nadadores muito fortes. Assim como a maioria dos felinos, a estratégia de caça dos leopardos é se aproximar sorrateiramente da presa e dar um bote fatal direto no pescoço. Mas o que diferencia o leopardo dos demais felinos vem logo depois da dentada. Com a presa abatida, ele arrasta para o alto de uma árvore onde pode saboreá-la. O leopardo é conhecido como um animal solitário. Os machos costumam limitar suas rondas às áreas de 40 km². Eles são basicamente caçadores oportunistas, o que significa que eles devoram quase tudo o que tem a carne. É verdade que eles preferem antílopes de tamanho médio como os empalas, mas se alimentam também de peixes, pássaros, porcos selvagens, anfíbios, répteis, entre outros. O leopardo pode perseguir sua presa por longas distâncias. O pode esperar pacientemente em uma posição de emboscada, se ele souber que sua presa está se aproximando. A cerca de 10 metros, o gato ataca. Ele avança e usa suas garras penetrantes em forma de gancho, para tornar sua presa quase inútil. O golpe mortal final vem dos dentes afiados e fortes do gato. Esses dentes mortem diretamente na nuca ou na garganta da presa. A mordida final normalmente sinaliza o fim da caça. Quando mira seu alvo, o leopardo segue lenta e furtivamente. A cabeça do animal é baixa e as pernas dobradas. Ele é um mestre em camuflagem e sempre tenta fazer o uso inteligente da cobertura. Foi essa estratégia que ele usou ao capturar um distraído porco do mato. do leopardo. Veja, o leopardo se aproxima de modo sorrateiro. O porco não percebe a aproximação do leopardo. Em questões de segundo, o bote vem. É fim de vida para o porco o distraído. Com uma mordida forte no pescoço, o leopardo finaliza a missão. São mais de 20 quilos de carne, que pode lhe render até 5 dias sem precisar caçar novamente. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal e deixe seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.